Canal 1 ônibus antigo atuais, Cobrasma CX201. Veja algumas empresas que tiveram esse veículo presente na sua frota. Vejamos aí né, como a Reunida, Expresso de Prata, Santa Cruz, Nacional Expresso, Cristalha, enfim. Várias empresas do nosso Brasil tiveram essa carroceria CX201 Cobrasma em sua frota. Infelizmente a Cobrasma não existe mais e esse modelo vinha sobre diversos chassis como Mercedes-Benz, Volvo e Scania. Desde já agradeço a atenção de todos, principalmente os autores e registradores das fotos. O que vocês acharam da apresentação desse veículo? Se gostou, deixe seu like, comente, compartilhe nosso canal. Você que é inscrito seja sempre bem-vindo, você que não é também seja sempre bem-vindo. Canal 1 ônibus antigo atuais, agradece a apresentação de todos. Até a próxima. A CIDADE NO BRASIL